Riki Salles. U BROQ Tá rolando baile bom Agatinha, te dou, ali eu papo Depois do Mandela Eu vou te dar um amasso Tô pelado e eu pelado Tô pelado e eu pelado Tô batendo com a xereca gostosinho no meu saco Tô pelado e eu pelado Tô batendo com a xereca gostosinho no meu saco Tô pelado e eu pelado Tô pelado e eu pelado Tô batendo com a xereca gostosinho no meu saco O DJ do baile vai te dar onda maço Pode vir, vem cá, mulher É safadeza no meu quarto Tô pelado e eu pelado Tô batendo com a xereca gostosinho no meu saco Tô pelado e eu pelado Tô batendo com a xereca gostosinho no meu saco Gostoso, 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 gostosinho no meu saco Gostoso, 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 gostosinho no meu saco O DJ do baile vai te pegar gostosa Pode vir, vem cheio de foco Vem sentando na piroca Vai, vai pra trás, vai pra frente Vai sentando, vai gostosa Vai pra cima, vai pra baixo Vai sentando, vai gostosa O DJ do baile vai te entupir de piroca O DJ do baile vai te entubrir de piroca Vai pra frente, vai pra trás, vai sentando, vai gostosa Vai pra cima, vai pra baixo, vai sentando, vai gostosa O DJ do baile vai te dar cola e a piroca O DJ do baile vai te dar cola e a piroca Vai pra frente, vai pra trás, vai sentando, vai gostosa O DJ do baile vai te dar cola e a piroca É o Ricky Salles, o rap É o Ricky Salles, papo Tá rolando baile bom Gatinha, te dole o papo Depois do Mandela Eu vou te dar um amasso Tô pelado e eu pelado Tô batendo com a xereca Gostosinho no meu saco Tô pelado e eu pelado Tô batendo com a xereca Gostosinho no meu saco Tô pelado e eu pelado Tô batendo com a xereca Gostosinho no meu saco O DJ do baile vai te dar um amasso Pode vir, vem cá mulher É safadeza no meu quarto Tô pelado e eu pelado Tô batendo com a xereca gostosinho no meu sapo Tô pelado e eu pelado Tô batendo com a xereca gostosinho no meu sapo Gostoso, 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 gostosinho no meu sapo Gostoso, 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 gostosinho no meu saco Gostoso, 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 gostosinho no meu saco O DJ do baile vai te pegar gostosa Pode viver cheio de fogo, vem sentando na piroca Vai pra trás, vai pra frente, vai sentando, vai gostosa Vai pra cima, vai pra baixo, vai sentando, vai gostosa O DJ do baile vai te entupir de piroca O DJ do baile vai te entupir de piroca Vai pra frente, vai pra trás, vai sentando, vai gostosa Vai pra cima, vai pra baixo, vai sentando, vai gostosa O DJ do baile vai te tacolir de piroca O DJ do baile vai te entupir de piroca Vai pra frente, vai pra trás, vai sentando, vai gostosa O DJ do baile vai te tacolir de piroca É o Rick Sales, tá? Legenda por Sônia Ruberti